Quebraê, quebraê, a gozade Quebraê, quebraê, a gozade Torr, arrasado e desistir Vou me jogar por essa vida Pega o momento, quero te ganhar Te gosto e te namoro a vida bandida Vem papar do laxo e peste ae E peste pra todo um pelo Todo e os pássaros e barra da preto Vamos decolar nesse avião Chegando o fogo do dragão No maior nível do planeta Passo pra exitar meu preto amor Sabe toda a poeira do corão Palocina com a garrafa Venturei teu primeiro louco Quebra-lhe, quebra-lhe Quebra-lhe, quebra-lhe Quebra-lhe, quebra-lhe Quebra-lhe, quebra-lhe Quebra-lhe, quebra-lhe Atenção um pouquinho Quebra-lhe, quebra-lhe Atenção um pouquinho Quebra-lhe, quebra-lhe Atenção um pouquinho Quebra-lhe, quebra-lhe Atenção um pouquinho